A polícia militar prendeu drogas sintéticas e prendeu uma mulher suspeita de participação no crime de tráfico de drogas em Manhoaçu. A polícia militar foi informada sobre as drogas sintéticas, o éxtase, chamado assim, e realizaram incursões pelos becos e escadarias, né? Onde uma mulher de 33 anos, membro de uma organização criminosa, foi abordada, né? Com a ajuda do cão Aquiles, foram apreendidos, anota aí, ó, um pacote com 436 comprimidos de êxtase, arma de fogo, carregadores e radiocomunicador. Cruz credo. Cruz credo. Se deu do céu.